Com muitas vaias, a Maria Alejandra dá a saída e temos mais um jogo pra você ligado na TV N Sports, canal Vôlei Brasil. Primeiro ataque da equipe do Curitiba. A bola acabou indo pra fora, ponto da equipe do SESI Vôlei Bauru. Pegou o corpo dela. Lá vai a Polina de novo. Soltando o braço ali, a torcida vai junto. Alejandra levanta. Mais um ataque do Curitiba. Salvou aqui a Gleice. Tenta colocar no chão ali. Mais um bloqueio funcionando. Mas tem que passar de graça essa bola. Trabalho contra-ataque, a equipe do SESI. Colocando no chão mais uma, teve defesa. O levantamento da Dani Lins aqui. Fechar a porta ali pra Gleice. Bola pra fora, ponto da equipe do Curitiba. O bloqueio funcionou aqui, a Gleice nem passou ele. Fez 33 pontos. Solta o braço a Polina. Teve defesa aqui atrás. E vem de novo a Sara. Pra virar essa bola, não deu certo. Gleice. Dividiu ele com o bloqueio, sobrou. Danilins levantando de novo pra Polina. Fica no bloqueio do Curitiba. Porta fechada. Ali pra Naninha. A imagem recuperada do bloqueio, que salvou. E a diferença agora está em dois pontos. Saque da Sara. Levantou com uma mão só ali. Boa bola. Boa bola ali pra Maihara. Pontuando mais uma vez. Bola de craque, né? Danilins dispensa comentário. Aí a Nayhara. Saque tático. Alejandra levantando. Pra mais um contra-ataque do Curitiba. Tem que passar de graça essa bola. Sara. Alejandra. Pra Clare. Mais um ponto do Curitiba. Troca de passes rápidos ali, William. Muito bem. Alejandra trabalhando muito bem. Olhando. Pode ver que ela dá uma olhadinha antes. Fazendo que o bloqueio central não chegue. Ela não encarou o bloqueio. Bateu pro fundo. Foi feliz. Valesquinha no saque. Tássia. Defendeu. E ali a bola de meio. Tem que buscar ela no fundo. Valesquinha vai passar de graça. E agora vai trabalhar essa bola o Sérgio Vôleibauru. Danilins recebeu ali. Alejandra. Laçara. Teve defesa da Tássia no fundo. Danilins. Pra Polina. Mais uma defesa no fundo. Não deu pra voltar essa bola. É ponto do Sérgio Vôleibauru. Duas excelentes defesas da Valesquinha. A Valesquinha tinha que ter oportunidade também de jogar de Libra. Ela sempre foi mais central. Antigamente, quando ela não tinha a posição de Libra, ela passava e passava muito bem. Então, Romanova. Romanova. Muito bem. Polina. Romanova. Soltando o braço. Shazam. Esse da Polina. Romanova. Aí a Thalia. Soltando o braço. Teve defesa da Tiffany aqui atrás. Danilins levantando. Pro ataque da Nayhara. Danilins de novo. Pra Nayhara mais uma vez. No bloqueio. que funcionou ali. Mas o ponto é do Sérgio Vôleibauru. É. E mais uma vez a Danilins mostrando todo o seu talento. O primeiro passo, de novo, foi muito em cima da rede. Ela parecia que tinha sido um passo normal. Que ela... Melhor levantador do Pan, hein? Sá que tático. Lá no fundo. Recepção foi estranha. Da Gleice. Vai passar de graça. Dá pro Curitiba trabalhar essa bola legal. Alejandra. Pra Sara. No bloqueio ficou. Danilins. Tiffany pra fechar. Fecha o segundo set. 25 a 15. 25 a 15. 2, 7 a 0. Pro Sérgio Vôleibauru. De novo pra você. A bola virada pela Tiffany. Depois do belo passe da Danilins. Aí a Danilins pra mais um saque. Saque tático da Danilins. A Alejandra levanta. Na ponta aqui pra Sabrina. Não passa pelo bloqueio. Da Val e da Tiffany. Mais uma pontuação do Sérgio Vôleibauru. Mas aí é que eu falo, né? A Sabrina não pode encarar um bloqueio pra baixo. Ela tem que mirar o fundo da quadra. Tentar mirar os dedos. O que a bola pega e sai pra fora. Ou pra só um bloqueio. Normalmente a vantagem vai ser melhor pra atacante. É contra-ataque do Curitiba com a Valesquinha. Bola no chão. Ponto do Curitiba vôlei. Aí a Valesquinha mostrando que tem lenha pra queimar ainda. Tentou tirar demais. Olha a Adla. A recepção foi estranha ali. Natalia. Vai ter que passar de graça essa bola. Dá pro Sérgio trabalhar legal. Danilins com uma mão só. Que levantamento sensacional. E a Apolina virou. Muito bem. Tá aí desfeita a inversão. Confirmado pelo Rafael Antônio. Vem saque pra equipe do Sérgio e Bauru. Pra tentar fechar o jogo, hein. Yasmin. Virou essa bola. Tá, se salvou. Grace levanta. Pra Tiffany. Fecha o jogo. Sérgio e vôlei e Bauru. Com ela. Tiffany. 25-19. Vitória do Sérgio e vôlei e Bauru. Jogando em casa. Estreando em casa. Consegue vencer a primeira na Superliga. De novo pra você. A Tiffany atacando ali. Não deu pra Sara salvar. Sérgio e vôlei e Bauru. Vence o Curitiba vôlei por 3, 7 a 0. 25-16. 25-15. 25-19. 25-19.